Pai, andar amei Pai, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Pai, no mar arugei Pai, eu naveguei E aprendi A nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Pai, voar voei Pai, como eu voei Alegria em nome da rainha 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 A nova lei Alegria em nome da rainha Alegria em nome da rainha Alegria em nome de Cristo, porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo, porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Alegria em nome de Cristo